É hora de sair da luta. Bom, vamos ter que desativar essas máquinas aqui que são as máquinas convertoras de metais em ouro. Vamos lá! Vamos lá! Agora isso vai deixar uma dor. Vamos lá! Chora mais. Vai, babaca, me chacar aí That'll slow down their operation E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Eu estou procurando jogar aqui, lembrando, pá. Tem algumas partes que é meio, tipo, secreta. O que é isso? 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 Caraca, mas eu sou cruel, velho. O que é isso? 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 Apaga sua coincidente... O que é isso? 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 Aí, pô Filha da mãe Ah, eu sou o bugou do jogo, mano Como assim? Falta pouco, filho Ui Vai soltar, mete a cara aí Olha ele aqui, ó Já era, quebrei Quebrei, seu lixo Bugou o som do jogo, galera Não vai dar pra voltar, não Tá lá, ó Sem gastar, continue Galerinha, vou fechando por aqui Agora eu vou fechar de verdade, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui Fui Fui